e estamos aqui editando um vídeo para nosso outro canal canal do mundo ms no youtube vocês podem perceber que há vários cortes aqui nesse vídeo entre esses cortes vocês podem perceber que há efeitos entre a passagem de um corte para o outro para suavizar mais no caso aí é questão de imagem para imagem mesmo a gente vai colocar para tocar um pouco aqui vamos deixar sem a opção de som opa percebi erro vamos ver o próximo corte o próximo efeito também da passagem de uma cena para outra mais um erro vamos ver que erro é esse esse efeito exige aceleração por gpu sejam bem-vindos ao canal do multimídia info aqui no quadro suporte e hoje vamos explicar como vocês podem estar corrigindo esse pequeno defeito aí no adobe premiere estamos aqui com a nova versão do programa adobe premiere pro 2022 mas esse erro aí acontece em qualquer versão desse programa de edição então vocês podem perceber que em toda passagem aqui de uma cena para outra onde a gente colocou o efeito aqui vai ter esse esse efeito exige aceleração por gpu se vocês estiverem usando a versão em inglês do adobe premiere seja qual versão for seja 2022 a nova ou a anterior esse erro aqui vai aparecer com o seguinte nome these effects require GPU acceleration que aí é o mesmo significado aqui de esse efeito exige aceleração por gpu no caso essa aceleração por gpu é exigida para efeitos mais consistentes aí e requer mais do seu processador da sua placa de vídeo no caso aí vai aparecer se você usar a placa de vídeo mas esse erro vai aparecer independente se você usa a placa de vídeo ou não então vamos mostrar aqui os efeitos que exigem essa aceleração por gpu pronto aqui na parte de efeitos a gente vem transições de vídeo podem perceber aqui que nessa parte de vídeo imersivo todos esses efeitos aqui vão exigir essa aceleração por gpu a gente pode colocar qualquer um aqui se abertura de gradiente para VR podem perceber que o erro continua o mesmo a gente colocar aqui o íris mesmo erro desfoque esférico móvel zoom para VR raios de luz então qualquer efeito aqui desse vídeo imersivo vai exigir a aceleração por gpu vai aparecer esse erro aqui se vocês não estiverem com essa função ativada a gente faz o teste aqui com esse slide vamos escolher esse aqui esse band slide vocês podem perceber que o efeito é aplicado sem erro o erro já some aqui efeito executando normalmente centro splite também sem erro então pessoal vai ter alguns aqui também que vai exigir essa aceleração por gpu mas são poucos os mais que exigem praticamente todos os que exigem é esse vídeo imersivo todos esses efeitos aqui vão exigir aceleração por gpu vocês estão com esse problema aí no Adobe Premiere de vocês a gente vai estar resolvendo esse problema aí para vocês vocês vão acompanhar no passo a passo agora esse é um vídeo que a gente está editando aqui para o canal do mundo MS nosso canal no YouTube vocês podem conferir através do caderno em cima que a gente vai deixar o link e a gente precisa desse vídeo pronto o mais rápido possível e vamos ter que resolver esse problema aqui porque nós necessitamos desses efeitos aqui exatamente do vídeo imersivo para resolver esse probleminha é passo super simples mas que muita gente fica enganchada aí a maioria dos vídeos que tem no YouTube sempre está em inglês indiano e outras línguas aí e sempre com soluções de consertar esse erro aqui bem mais difícil do que esse simples passo que a gente vai mostrar agora você vem aqui na parte de arquivo aqui embaixo configurações do projeto vocês vêm em geral aqui em geral na parte de renderização e reprodução de vídeo vocês podem perceber que o renderizador está em somente software de mecanismo de reprodução Mercury então esse renderizador está aí só na parte de reprodução e não de gravação em si do projeto eles vão ter que mudar aqui colocar a opção aqui exatamente aceleração por GPU do mecanismo de reprodução Mercury vocês vão clicar nessa opção de cima de aceleração por GPU vão clicar em OK vocês podem perceber que o erro sumiu aqui o efeito já foi aplicado já mostra aqui um pedaço do efeito a gente vai reproduzir só para vocês terem ideia vocês podem perceber que todos os efeitos aqui do vídeo imersivo já podem ser aplicados sem erro nenhum colocar outro aqui mas muitas pessoas aí pensam que esse erro ficaria apenas na parte de visualização aqui no mesmo programa e quando fosse renderizar no próprio vídeo o efeito já seria aplicado não se o erro que está acontecendo aqui na parte de edição quando você salvar o vídeo na parte de reprodução lá de um vídeo pronto vai aparecer o mesmo erro aparecer o nome de esse efeito exige aceleração por GPU então não vai ficar legal no vídeo né melhor vocês seguirem esses simples passos aí e poder usar todos os efeitos disponíveis no Adobe Premiere então pessoal se vocês acharam o vídeo explicativo se resolveu aí seu problema curte para engajar mais aqui no canal do YouTube para mostrar para as pessoas que o vídeo é relevante poderá ajudar mais pessoas se inscrevam aqui no canal do Multimídia Info compartilha aí esse vídeo para seus amigos que também são editores e que usam o programa Adobe Premiere e até a próxima e até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto